Hoje no Jardim Elétrico, a banda Groove Paralelo vai tocar aquela seleção de rock e pop rock, nacional e internacional. E neste sábado a festa fica por conta da banda Capitão Joey, com muito som e tributo ao Cidade Negra, Nath Roots e o Rapa. A música mineira e regionalista será destaque no Quinta da Boa Música de hoje, que traz diretamente de Juiz de Fora a banda Trincaferro. Todo o repertório é formado por composições autorais, com diversos ritmos brasileiros que vão da Bossa Nova ao Caipira. No Lá em Casa, nesta sexta e sábado, a festa será comandada pela dupla William e Watson. Na Royale, nesta sexta, vai ter muita música com Rafael Rodolfo, Karine Figueiredo e depois a DJ Fran Moraes. E no sábado tem a festa Rolê, do Grupo Griff, e tem ainda Bruno Mello, esquentando a pista com muito sertanejo. Para finalizar, DJ Júlio Neto nas picapes. O Help Pub traz no sábado a festa de Halloween. Será uma noite arrepiante com o super show da banda Preza. No Teatro Capitólio, na sexta, às sete e meia da noite, acontece o desfile Outubro Rosa, com palestras, desfiles, apresentações artísticas, show com Gabi Almeida e sorteio de presentes. Será aberto ao público. A organização pede a doação de um litro de leite. E no sábado tem show de talentos mirins do Crass, às quatro da tarde. Aberto ao público. Vários livros chegaram esta semana na Biblioteca Municipal. A gente indica três. Amor e Sangue, de Francine Rossini. Cerrado, em busca de soluções sustentáveis, de Geraldo Wilson Fernandes. E Fênix, a ilha, de John Dixon. Sábado e domingo, na Praça do ET, tem o segundo October Festival. O evento, com entrada gratuita, reúne as melhores cervejarias artesanais do sul de Minas, estandes de comidas saborosas e apresentações de seis bandas de rock. Será das 11 da manhã até às 10 da noite. Domingo tem seressa na Praça Getúlio Vargas, com o grupo Primo Trombini, a partir das 8 da noite. Essa é a história da Rosa. Oi, tudo bom? Adoro a entupida. Do Léo. Ih, uma barba. Irado. E da Júlia. Eu adoro garotinho do mal, que não é que medo, que faz um sucesso. Oi, Lázinhos. Bom dia, alunos. Eu sou a professora fofa desse colégio. O Léo fica vermelhinho quando sua. Quando sua, Júlia. Eu sou, tu suas, ele sua. O que importa é que eu acho muito fofo o menino de buchetinha vermelha. Ela Disse, Eu Disse é uma produção nacional que tem no elenco Maísa Silva e Fernanda Gentil. O filme conta a história de Rosa e Léo. Os dois são alunos novos na escola. E além de aprender a lidar com os novos amigos e os problemas na família, descobrem que tem muito mais em comum do que imaginavam. Sessões começando a 1h30 da tarde. Não é uma coisa que isso aqui não é balada, não. Bagueado no livro de Thalita Rebouca. No caso, eu mesma. Vamos lá. Tchau.